E agora um minuto pra você ficar por dentro daquilo que foi destaque pelo Brasil e o mundo. Joga na tela, vamos ver. A Netflix anunciou nesta terça-feira que usuários de mais de 100 países, incluindo o Brasil, precisaram pagar pra compartilhar suas senhas na plataforma com pessoas que não moram na mesma casa. A política, que já vinha sendo aplicada em alguns países há um ano, faz parte das estratégias de diversificação de receitas após um difícil 2022. Os usuários brasileiros que compartilham contas poderão transferir um perfil para uma nova assinatura ou adquirir um acesso extra na mesma conta por R$ 12,90 ao mês. Segundo a Netflix, no início deste ano, mais de 100 milhões de lares compartilhavam contas, afetando sua capacidade de investir em novos programas de TV e filmes. Chutes, socos e puxões de cabelo no parlamento boliviano. Governistas e oposição se enfrentaram na noite de terça-feira em uma sessão pública durante a apresentação do relatório de um ministro do presidente Luiz Arce. O ministro de governo, Eduardo Del Castillo, foi convocado ao parlamento para apresentar um relatório sobre a detenção em dezembro do ano passado do governador da região de Santa Cruz, Luiz Fernando Camacho, principal nome da oposição do país. Algumas parlamentares governistas avançaram contra as opositoras para arrancar os cartazes, o que provocou o início da troca de agressões.